O Bruno tem feito grandes jogos, o Bruno é um jogador super decisivo, também ele, mas não só, mas fundamentalmente o Bruno, transformou esta equipa do United e trouxe a equipa muito mais para cima, para um nível a que eu acho que os pergaminhos e o palmarês do clube merecem, golos de grande qualidade, muitas assistências, trabalham muito defensivamente e fez com que esta equipa do United, como eu disse, saltasse vários patamares no nível da qualidade e aproximou-se, não se consegue aproximar do City, mas está já dentro daquilo que é mais normal nesta equipa. Início da partida. Calmar e abrir um bocadinho, para que o United consiga jogar no meio-campo da Roma. E atenção aqui a Vertu, falavas dele, junto à lateral o Kishol de primeira, Pogba também à procura do Uruguaio, vai lá Bruno Fernandes, pé direito ainda Bruno Fernandes, o cruzamento tira Chris Molling, equipa da casa, cruzamento tirado, consegue aqui... Manchester United, jogada de Pogba, Cavani, na assistência, Bruno Fernandes para o golo! Que espetáculo! No Manchester United, jogada rápida, um dois toques e Bruno Fernandes a picar a bola sobre Paulo López e a fazer um a zero, que jogada! Canto curto, Rashford, vai para cima, não consegue... Ainda há insistência, lado direito, Karsdorff no cruzamento! Opa, no braço! E, 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 pede-se penalti! E ele vai no chão, penalti! Penalti! Manchester, lá vai Pellegrini, pé direito para o golo! Empate a Roma! Um a um, no marcador, Roma faz o golo! Em Manchester, penalti, guarda-redes, adivinha ao lado, não chega a bola! E um capitão... ...da pequena área, mais uma vez, jogada estudada, Bruno Fernandes, cruzamento rasteiro. Rashford a arrancar, mas controla bem a profundidade. Bruno Fernandes, paração de Diaguara, e uma falta do jogador da Roma. Percebe-se, agora acondicionado. Issacca, vem a proteger Rashford, mas está interrompida a partida. Realmente sai muito, entre o Villar e o Diaguara, é um espaço gigante. E aqui um livro para o Man United, falta de... Bruno Fernandes atirou, vai por cima da boleza. É Mkhitaryan agora a arrancar, atenção, este contra-ataque. Tenta passar, ganhou o recalque. Desacora ao lado, pede desculpa ao Locochó. Diá a bola, a defesa esquerda, a bola foi para o português, depois... Uma jogada maior de saca, puxa para o pé esquerdo, cruzamento, corta... Também muito mal, Smalling, atenção aqui ao Manchester United. Bruno Fernandes tentou lançar a bola para cá. Bem jogado, McTominay vai até a linha. Lá vai Pogba, vai para o remate, defesa. A incidência e a bola a bater em Spinazzola. A defesa de Paulo Lopes, que está caído. A bola foi muito forte, ele batou... O problema aqui é que, desta forma, a Bela sem senão... Siga. Desta forma, o Rashford... Soltar tudo para o corredor, a bola vai para a área, o cruzamento... Aparecia... Gseco, pronto para encostar, vale o corte de Maguire. A jogada individual, perante a marcação de dois adversários, ainda Spinazzola tenta o cruzamento. Da Roma, apenas Rashford na área, aparece agora Bruno. Falta sobre o Internacional francês. Um jogo para o pé esquerdo. Grande passo agora de McTominay, na tensão à Roma. Cruzamento e o golo! Marca a Roma! Dois a um! Revira, volta no marcador, marca a formação de Paulo Fonseca. De novo, a jogar rápido, jogada rapidíssima, é um passo magistral de McTominay. Atenção ao livre, Bruno Fernandes a bater, vale ali um corte de Cristante, é insistente. Grande passo agora, atenção a esta abertura para Cavani. Chega, mira o Rashford, tem Pogba na área, atenção a esta bola, vale um corte. Ainda o defesa direito, isso falta. O árbitro está a permitir muitas faltas, a equipa da Roma tem feito esta. E Pogba recebe de McTominay ainda o francês. Estava a combinar com Cavani. Atenção a este passo para Cavani. Apoio de Pogba fora de jogo, atirado ao Uruguai. Pogba a ajeitar, a dominar bem Rashford. Ainda Rashford, já passou, lá vai. Marca o Rashford. Atenção a Cavani, pode ser o 2 a 2, defesa de Mirante. Ainda a insistência é Edinson, Cavani, o corte. Não aproveita o Manchester United, que erro tremendo Pedro. Grande trabalho e depois a falta de Maguire. Sobre Peregrini. Ui que grande detalhe agora. Travou depois a marcha, conquista o campo. Rashford, belo cruzamento, o balé de Mirante. Cante para Loucuchó. Segundo poste, cabeceamento, sai por cima da baliza. Jesus. Ali dois jogadores. Atrapalou dois. Tem que interromper. Atenção à Roma, cruzamento, rasteiro. A bola passou. Ainda há insistência. Atenção aqui. Que pontaria, a bola bateu em Dzeko. A bola para Cavani, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes. Grande passo, Cavani, golo. Que espetáculo. Que grande jogada. Edinson Cavani. A atirar Bruno Fernandes na assistência. Que grande golo. E dois a dois. Marca o momento. Levantada. Atenção aqui, esta desmarcação aparece. Pogba, primeiro. Mirante. Sempre pá. Ele ficou a mão na cara. Pogba. E vem amarelo. Tem que pedir ter evitado perfeitamente. Ele diz que não. E de Amara. Opa. Atenção ali, aquela entrada. Amarelo. Vigar. Sim, porque ele já, eu acho que ele até já acerta e cai em cima. Já não é... Atenção, bem jogado pela Manchester United. Atenção, cruzamento. Cavani. Por cima. Bruno Fernandes deixou passar. O uruguaio não conseguiu bizarro. É uma grande jogada outra vez. Para Pogba. Está na área. Mectaminé. Ai, não consegue. Ninguém desviar ainda Cavani. Bissaca para trás. Bruno Fernandes ajeita. Tira o cruzamento. O desvio. Ainda Bruno. Uma trivela. Que corte. Que corte no limite. Era uma assistência. Fenomenal, Bruno Fernandes. Espetacular. Muito para o Ibanez. É ele que evita. Mas Bruno Fernandes ajeita. Tira o cruzamento. E o desvio. Abertura para Karlsdorff. Bom cruzamento. Ixi. Vê que está a mirei. Acerta mal na bola. Passo para Dzeko. Já não consegue atirar. Ainda guardou. Tocou para trás. De pé direito. Segundo posto agora. Afasta Maguaya. A partida de pé direito. Canária. Afasta Maguaya. Agora Bruno Fernandes. Soltou muito bem. Grande passo. Atenção aqui ao remate. Defesa e o bolo. Cavani. Para o 3 a 2. Nova revira. Volta no marcador. Mirante. A facilitar. Defendeu para a frente. O remate da Missaka. E Cavani. Atenção. Ali uma escorregadela de Maguaya. Curiosamente tirado. Dzeko. De R... Rashford vai para a área. Cavani. Não estou a desviar. Eu não sei se a maioria virada se não é penalti. Penalti. Penalti para o Manchester United. É um bocadinho a mais daquilo que aconteceu aos públicos no momento. O jogo do Sporting. A regra hoje é um bocadinho diferente. Bruno Fernandes. Pé direito. Para o gol. Bruno Fernandes. 4 a 2. Biza na partida ao Internacional Português. Chega aos 26 golos na temporada. Olha a rasteira. Bruno Fernandes. Por pá. E o golo. Do Manchester United. 5 a 2. De cabeça. Pou por pá. Aumentar a vantagem do Manchester United. Bota Bruno Fernandes. Segundo posto. Para Greenwood. Vai acelerar Greenwood. Está pesquinho. Atirou. Para o gol. Entrou. Marcou. Greenwood. A fazer mais um. E está a ficar pesado. 6 a 2. O golo de Greenwood.